E olha só, uma menina de 5 anos de idade foi encontrada já sem vida no bairro São Bento O pai da criança, da menina Ágata Ele foi aí para um culto que estava sendo realizado na igreja em que ele frequenta Estava tendo aí uma campanha de oração, era o final aí dessa campanha E o pai resolveu ir para a igreja, deixou a menina em casa, aparentemente deixou ela dormindo E horas depois o pai resolveu ir para casa E em um certo momento em que ele estava chegando próximo à sua residência, já dentro aí do terreno Ele avisou infelizmente a criança pendurada na janela sem vida O SAMU foi acionado para esse caso e uma viatura também da polícia militar prestou apoio aos guerreiros do SAMU A polícia militar relatou que foi acionada por volta de uma hora da madrugada Para atender a uma ocorrência em apoio ao SAMU na rua Dalva Laurentino A informação preliminar é de que a criança tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória E ao chegar no local, a guarnição policial constatou as tentativas do SAMU de reanimar a menina Lá os policiais apuraram que o pai de Agatha saiu para a igreja com o propósito de terminar uma campanha de oração E a deixou dormindo sozinha em casa O rapaz ainda relatou a guarnição da polícia militar Que solicitou a um parente que mora próximo para observar a criança Com imagem de Joab Campos, Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima